Olá a todos, bem-vindos. Obrigada por mais uma viagem de caravana, por estarem aí. Vamos já arrancar esta semana. Eu não sei se vai muito ao seu Instagram, vai? Não muito. Não muito? Não. Tem assim uma... e é consumidora de Instagram ou não? Tem assim alguma página que vai espreitar? Eu sou uma criatura com um tipo de consumos muito irreverente. Então. Porque... consumo charuto. Ah! Ah é? É, fumo charuto. Ah, isso é muito bom. Isto já começou bem, calma que isto já... Já começou bem. Já começou. Não sei se você daqui a 10 minutos ou me diz, é muito prazer, Helena. Não digo nada, o que eu gosto é disto. Hoje menos, porque a idade, infelizmente, o PDI não permite, mas tenho inclusive, há um livro publicado sobre charutos em que só há duas mulheres a fumar em charuto nesse livro. Uma sou eu e a outra é uma professora da Faculdade de Ciências, parece-me que é. Que maravilha. Então agora já é mais devagarinho. Agora, não. Agora, quando fumo, fumo com muito gosto e muito prazer. O que não fumo? Primeiro, porque não estou tão rica como estava nessa época. E segundo, porque, de facto, eu fumava o charuto com o prazer de fumar o charuto, que significa tudo o resto, um bom conhaque, uma boa companhia à lareira, bons amigos sentados no chão. Então, portanto, a reunião, o fumo de cigarro, quem fuma charuto tem habitualmente comportamentos quase institucionais. O charuto não é para se fumar como ao cigarro na casa de banho do avião. Sim, não é se não se é apanhado. Isso não é se é apanhado. O charuto é uma coisa que faz mal, com certeza, eu não consumia em termos de fazer mal. Mas, por exemplo, duas vezes ou três no mês eu fumava charuto, mas muitas vezes no passado eu fumei mais. Mas era assim, tipo em convívio, não é? Um convívio. Nós tínhamos um clube, o Clube de Charutos, que se reunia, de que fazia também parte, o António Luato Faria, o Miguel Sousa Tavares, mulheres que têm a impressão que eu achei lá. Era a única. Não lembro de nenhuma, mas eu ia. E, portanto, eu queria dizer-lhe isto. O charuto é uma nebulina que sai de todos nós, porque aquilo tem um fumo denso, e que nos une. É muito... Eu não serei uma perita a escrever sobre esse tipo de temas, mas o charuto tem uma forma especial de ser fumada. As pessoas que fumam charuto... É um ritual, é quase um ritual. As pessoas que fumam charuto têm determinadas características. As mulheres menos, eu acho porque os maridos já não gostam. Eu não... nunca foi um fator que me importasse particularmente. Se o marido não gostava, o problema era dele, porque eu gostava, portanto, eu fumava. E, portanto, nem ninguém se me lembrou de ter a ideia peregrina de me dizer uma mulher não fumou charuto. Quer dizer, então teria sido muito complicado. E, portanto, eu ligo ao charuto. Hoje menos alguns dos meus amigos ainda estão vivos, felizmente. Ainda se reúnem de vez em quando, mas menos frequentemente. E eu ainda tenho as minhas ferramentas todas dos charutos, desde as caixas temporizadas aos charutos escolhidos pelo tipo de charuto, seja a dimensão, seja a folha. Com certeza há páginas de Instagram e não sei o que, tudo sobre charutos. Sim. Com certeza. Portanto, você começa por me fazer uma pergunta à que eu respondo já de forma exótica. Está ótimo. Um cheiro da sua infância? O cheiro da minha infância? Eu não tenho dúvida nenhuma, a Alfazema. Então, de onde é que era? Onde é que estava a Alfazema? A Alfazema estava em saquinhos guardados, no meio da minha roupa e da roupa da minha avó e da roupa de casa. Eu tinha uns saquinhos com um lacinho, tinha um brodadinho. Eram coisas que as minhas tias e a minha avó, eu tenho uma família muito grande, somos muitos. Do lado da minha avó são 12, do lado do aviador são outros tantos, de maneira que eu rodeei-me com a família toda junta. Portanto, éramos só primos, 80. É isso. Portanto, como cálculo, reproduziam-se cada um deles e depois continuavam a reproduzir-se. Portanto, éramos muitos, éramos, hoje somos mesmas, mas eu ainda estou cá a representar a família, enfim, convenientemente. E lá estavam os chaquinhos da Alfazema nas gavetas? Não, hoje não. Hoje eu tenho um outro hábito. É muito engraçado. Um dia lembrei-me de escrever um livro para tentar perceber em que é que se mantêm os hábitos, em que é que eles se transformam e em que é que há hábitos novos, completamente novos dos tempos. Os meus chaquinhos da Alfazema foram transmudados em sabonetezinhos pequenos de cheiro que se vendem ou que me oferecem em caixas pequenas e que cheiram a Alfazema. Toda a gente que sabe que eu uso sabonetes pequeninos, quando eu digo, não é sequer um sabonete de bidé, não. Sim, sim, são mesmo próprios. Para pôr. E adoro vestir-me a camisola. E o que é que lhe traz esse cheiro de Alfazema? São boas memórias? Isso é que é o importante. Traz-me a minha infância, traz-me a minha... Eu tive uma infância muito livre, muito... Numa quinta, a minha avó vivia numa coisa que hoje é cidade, mas que na altura eram os arrabalos de Lisboa, que era o areeiro. Sim, que era só terras. Lembra-me, eu era muito Maria Rapaz, não era lá muito dada a bonecas e a tudo aquilo que caracteriza uma menina, que já preocupava. E a fazer saquinhos de Alfazema? Não, não, não. As minhas primas é que faziam saquinhos. Passou logo para sabonetes, não é? Eu consumia, eu consumia. E depois, lembra-me um tempo em que eu fui muito feliz. A minha infância foi uma infância muito feliz. Portanto, eu não sou muito dada ao masoquismo, quer dizer, também não me vou lembrar das coisas mais da minha infância, isso. Manda-os logo dar uma volta. Mas teve? Ah, tive, tive, tive. Tive, tive a morte dos meus avós, que me custou imensíssimo, que eu fui criada muito perto dos meus avós. Os meus avós tinham por norma ter os filhos todos à volta. Ora, como eu já lhe disse que eram muitos, veja bem o que é que era aquilo ao domingo lá em casa, toda a gente a jantar. Primos e tios e... Sim, tudo. Foi uma infância, nesse aspecto, muito quente, muito calorosa. Teve outras coisas, por exemplo, ser sacadora cabral não era fácil no meu tempo, porque havia sempre uma professora simpática e perguntava, o que é que a menina é o sacadora cabral? Eu tenho isso também. É netinha, é netinha. Eu tenho isso com ferro, não é? Não, não sou netinha, sou sobrinha. É sobrinha? Então, como é? O sacador era o tio mais velho, era o irmão mais velho do meu pai. Mas quantos eram? Eram 12, portanto, o nome, nessa altura, é engraçado, o nome sacadora cabral foi, mas até à faculdade, bastante prejudicial. E mesmo na faculdade, como eu tirei o meu curso com uma bolsa, achavam que uma sacadora cabral não precisava de bolsa. Devia ser rica com os restos do avião ou rica com qualquer coisa que eu não sei exatamente do que era, mas eu vivia na baixa, numa casa normalíssima, com um pai advogado que deixou de advogar porque tinha uma miopia galopante e, portanto, isso limitou-lhe muita vida, mas era um grande advogado, trabalhou com grandes advogados e, portanto, enfim, o nome não me facilitou a vida. Mas, em casa, o meu pai invocava depois o nome. Cá fora, era a sacadora cabral, vinha de uma família conhecida, era mais fácil ter boas notas. Depois, em casa, era o meu pai a dizer, estuda, comporta-te, honra o teu nome. Eu dizia, honra o meu nome de Helena, já outros o honraram antes. E ele aí zangava-se e dizia, não, o nome, o apelido que traz. O apelido. Portanto, como vê, foi uma infância de que eu relembro partes, como o cheiro de alfazema e os joelhos sempre escalavrados. A minha mãe dizia, quando é que esta rapiga se fará a mulher? Meu Deus, como é que eu vou resolver este problema? E depois tinha dois irmãos. Um irmão mais género e um irmão mais novo. Portanto, eu era a única rapariga. E depois foi ter dois filhos. Portanto, é sempre um mundo mais masculino. Um macho masculino. Exatamente, masculino. Mas pronto, foi. O cheiro é o de alfazema. Ainda hoje, no meu quarto, as velas de alfazema, eu não as dispenso. Se eu quero, quando entro no quarto e eu faço muito mais uso do quarto do que a maioria das pessoas, é muito curioso. O meu filho estatela-se em cima dos que faz na sala. Na minha, não é na dele. Na minha. Na dele não se estatelará. Na minha, para ler ou para descansar ou para isso. Eu já várias vezes tenho pensado, eu não devia ter sala. Isto é uma coisa taralhoca. Se calhar isso vai responder à minha próxima pergunta, que é, para onde é que vai ou o que é que faz quando precisa de respirar fundo, tomar decisões, recorrer? Ah, no meu quarto. Eu já sabia. No meu quarto. No meu quarto. Ou então, são coisas mais, as coisas da minha intimidade é o meu quarto. Se são coisas, por exemplo, decisões de vida ou que implicam, que implicam consequências sobre outras pessoas, se eu deixasse de trabalhar. Os filhos comiam o quê? Quer dizer, há decisões que a gente toma, que têm, a gente as toma, mas tem que pensar no que é que elas representam para os outros também. E enquanto se a mãe e se têm filhos novos, isso é uma preocupação sempre muito grande. Em quase todas as coisas que eu pensava fazer, inclusive eu tive um trabalho na OCDE, já tinha o contrato assinado, casa alugada e o pai dos meus filhos, na altura, tinha-me dito que sim, senhora, que eu podia levar os miúdos, acabou por me dizer que não e eu fiquei de pernas quebradas, porque tinha saído de onde estava, tinha aceitado aquilo e depois, inclusive, sem saber o que é que me poderia acontecer, qual era, se haveria ou não, alguma penalização pelo facto de eu ter assinado um contrato e não o ter cumprido. Como é que resolveu? Resolvi. Eu sou uma criatura virada para desempenar, não é para empenar, eu não tenho muita paciência nem para os passadismos, nem para a estupidez, nem para a meia estupidez, essa parece que ainda me irrita mais do que a outra. Não me ponho muito a olhar para ontem, gosto muito de olhar para amanhã, portanto, eu disse, dona Helena, não tens nenhuma maneira de resolvires, que não seja, pensares como é que te deves mexer. Eu não ia pôr o pai dos meus filhos em tribunal, que ele me tinha dito que sim, depois tinha dito que não, qualquer pessoa pode passar-lhe qualquer coisa, podia-me era até dito com um bocadinho da antecedência. Sim, sem deixar avançar as coisas. Mas pronto, eram o pai dos meus filhos, eram o pai dos meus filhos e isso tinha um patamar a partir do qual eu não ultrapassaria nunca, portanto, não me queixei, como nunca pedi pensões, nunca pedi nada disso, quer dizer, não me passava pela cabeça, nem em nome da defesa dos meus filhos, andar a pedir pensões. Eu era a mãe dos meus filhos, eu era responsável por eles, eu teria que trabalhar, arranjar um modo de vida, se o pai quisesse colaborar era o problema dele, dele com os filhos. O meu com os dos meus filhos era, eu tinha-os trazido no ventre nove meses, eles eram a minha responsabilidade. Eu tinha-me divorciado, portanto, era a minha responsabilidade. Eles ficaram comigo, portanto, era a mim que eu, era de mim que eles dependiam e sempre entendi isso assim e graças a Deus porque foi a decisão mais inteligente que eu tomei. Nunca tive questões patrimoniais, não, eu decidia tudo, era eu que pagava, portanto, eu decidia tudo. E então não foi para esse trabalho? Não fui e tive pena porque, às vezes, eu gosto de pensar, quando estou naqueles momentos mais intimistas comigo, de conversa comigo, ou conversa lá para cima, pensar o que é que teria sido a minha vida se eu tivesse ido para Paris? Os meus filhos não eram políticos em Portugal e duvido que fossem políticos. Eram duas vidas diferentes, eram três, na verdade. Podiam ser, mas o vício estava a correr-lhes no sangue e tinham de quem eu ter recebido e não era de mim, portanto, eu teria talvez mais facilidade em cortar essa via, que não é, como toda a gente sabe, muito do meu agrado. Hoje não tenho outro remédio senão aceitar porque os filhos são para fazerem a vida que querem, não aquela que a gente sonha. Então, eu teria uns filhos verdadeiramente geniosos. Bom, portanto, meti-me mão às obras, voltei às explicações, como tinha uma nota altíssima de curso, fui a melhor adora do meu curso, por isso é que tive bolsa, um professor meu soube que eu estava sem trabalho e que andava à procura de trabalho, chamou-me e disse-me eu tenho um trabalho para si, se você quiser começa já amanhã. E assim foi. Eu fui dirigir a área das comunicações. Naquela altura era comunicação... É, a sorte protege os adazos, não é o que dizem. E pronto, e depois daí os meus caminhos foram variados pelo ar, pela água, pelo mar, andei andei por todo lado e até chegar a uma coisa curiosa que não é muito comum, cheguei aos 49 anos e disse, eu já vivi o que tinha a viver para educar os meus filhos. Os meus filhos hoje são donos de si próprios. Se não se portarem bem eu posso ajudar, se tiverem dificuldades eu posso ajudar, mas eu não quero mais viver a vida deles. Eu quero que eles vivam a vida deles. Dê para o que der, porque eu tenho a minha para viver. Tive a perfeita consciência aos 49 anos, por causa de uma discussão no Banco de Portugal que houve por causa de uma coisa que eu achava que era uma enorme geneira e foi. Fazer-se coisas que nascem-se sabe-se lá de quê. E disse, eu vou sair do banco. Aos 49 anos. Vou sair do banco e vou fazer aquilo que eu quero. Escrever, viajar, ler o que eu gosto, vestir-me como eu gosto, não tenho que andar aqui toda aparalitada com o Banco de Portugal, desde a manhã até às seis da tarde. Vou fazer a minha vida. Qual é o risco? Os miúdos terem que trabalhar, porque ainda têm paciência, trabalham, porque eu também comecei a trabalhar com 13 anos e não me fez mal nenhum. E reuni os meninos e disse aos meninos, olha, agora vamos ser três independentes aqui em casa. Vocês seguem as políticas que tanto gostam e eu não gosto, eu não levanto mais problemas e vocês não me perguntam a mim o que é que eu faço, porque não é do vossa conta o que é que a mãe faz ou não faz. Pronto, e assim foi. E aos 49 anos aposentei-me e fui fazer tudo o resto da minha vida. E já vamos a essa parte toda. Um dia para onde não queria voltar? Eu acho que sei, não é? Um dia para onde não queria voltar. Tem muitos? Não, por isso é que estou a pensar, um dia para onde não queria voltar, para o hospital. Para o hospital. Sim. Não gosto do ambiente hospitalar. Para o hospital. A palavra preferida? Mas para uma pessoa de palavras vai ser difícil. É. Eu nem sequer lhe sei explicar porque é que é o hospital. Ah, dá. Mas é o hospital. Ah. E não tem a ver com o seu filho? Ou também tem? Já pensei se teria. Não. O meu filho morreu-me nos braços. O Miguel. Coitadinho que... Ou quantos... Quando pressentiu que não duraria mais que umas horas, pediu que quer eu, quer o pai, quer o irmão, fôssemos para Antuérpia, onde ele estava, ter com ele. Apanhámos-o ainda todos com vida, felizmente. E a última a entrar fui eu. E, portanto, foi comigo que ele faleceu. Nesse dia, claro que não se queria voltar, não é? Os hospitais... Eu vou lhe dizer. O hospital... Mas vou fazer aqui uma ressalva. O IPO é um hospital. Era natural porque o Miguel foi operado aqui, quis ser operado em Portugal, não quis ser operado no estrangeiro, onde seria, eventualmente, muito melhor tratado e tudo, não. Quis provar que era aqui que ele queria ser operado. O que ainda causou algum problema, porque estava na comunidade europeia, portanto... Isso ainda lhe trouxe alguns problemas, mas não, ele quis mostrar que era português e que tinha toda a confiança na medicina portuguesa. E, portanto, que era aqui que ele se operaria. E, portanto, os hospitais... Aquele de Antuérpia que eu conheci... Não têm muito ar hospital, têm um ar como os tipos de Antuérpia, tudo é muito certo. Não há lixos, não há desencontros, não há muitas pessoas a passearem no... O contrário do latino. Sim. Você, no Instituto de Oncologia, a partir de certa altura vê pessoas a andarem e a visitarem-se uns aos outros. Portanto, eu vou fazer uma exceção naquilo que eu disse, senão não serei inteiramente verdadeira. O que eu não gostava mais, o que eu não gosto mais, são hospitais. Mas faço aqui uma ressalva para o IPO, porque é quase inimaginável o que é o espírito de doação de médicos enfermeiros aos doentes e à maneira como são tratados. E eu vi como ele foi tratado na Bélgica, vi como ele foi tratado aqui e, portanto, digo-lhe... A minha mãe morreu de um cancro, o Miguel morreu de um cancro, eu tenho em relação, portanto, a essa área há alguma trauma que fica marcado, é impossível não ficar, mas tenho também, por outro lado, dizer o Miguel, no meio daqueles corredores do Instituto de Oncologia, a fazer reuniões políticas. Portanto, com uma carga de... e a deixarem no... A sala de visitas ficava ocupada pelos rapazes ou raparigas do bloco que o iam visitar. Já não digo nas namoradas, que também lá estavam todas, mas, enfim, isso já é outra área mais íntima. E, portanto, ressalvo, de facto... O valor do IPL. E voltei novamente ao IPL. Quando morreu um outro bloquista, o... Serrão, não era Serrão, José... Era médico, era... não me estou a lembrar agora do nome, mas era um homem muito estimável e de canta da gente que gostava e que morreu no Instituto de Oncologia e eu fui vê-lo lá. Consegui ultrapassar a dificuldade... O trauma. E fui vê-lo lá e fiquei muito contente de ter-me lá e de despedir dele. Palavra preferida? Amor. Então, foi... pensou muito ou foi fácil? Não, não, foi fácil. Amor. Porquê que escolheu? Porque acho que o amor é a base da vida. Não há vida que tenha significado, que se chame vida como um ver grande, que não seja baseada no amor. Amor múltiplo, não é só o amor da companheira que se tem ao lado. O amor múltiplo, o gosto, o prazer. Uma vez perguntaram-me numa entrevista o que é que eu gostava, o que é que eu gostava mais. E eu disse de gostar. E a pessoa que estava à minha frente não percebeu muito bem a minha resposta. E eu expliquei, eu gosto de gostar das pessoas à minha volta. Eu não sou conflituosa, não furto a nenhum conflito se for necessário tê-lo, mas a paz e a tranquilidade e o riso e a boa disposição fazem parte do que eu sou. Pronto, portanto, não tenho vontade nenhuma de andar triste, nem tenho vontade nenhuma de chorar. Quer dizer, vejo um filme muito bom e saio de lá a chorar e digo, olha que raio de dança. Paguei o preço do bilhete e ainda saio daqui a chorar. Portanto, isto dá-lhe um bocadinho, chorar para mim é uma coisa muito violenta. Não é com facilidade que eu chore. Eu chorei o meu filho muito mais tarde, muito, muito mais tarde. Durante todo o tempo que duraram cerimónias, primeiro ano, segundo ano. E por volta do terceiro ano eu comecei a ter a noção de que o luto tinha que acabar com choro. E pronto, e foi assim que foi feito. Só três anos depois? O quê? O luto foi do... Não, 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 não. O luto do meu filho Miguel, penso que está feito agora. Quase 12 anos depois de ele ter morrido. Mas isso coincide com uma outra vida paralela, a minha, que é de ter encontrado caminhadas pelas quais sigo, que de alguma forma estão ligadas ao Miguel. Eu, por exemplo, tenho um apreço, e toda a gente sabe, e fui acompanhada por ele, pelo padre Tolentino, padres, o cardeal Tolentino de Mendonça. E foi por causa do Miguel que eu conheci o cardeal Tolentino. Portanto, muitas das coisas que hoje me ocupam, e eu tenho uma vida ocupadíssima, são coisas que de algum modo estão ligadas ao meu filho Miguel. Hoje, ao meu filho Paulo também, mas muito, no princípio, muito ao meu filho Miguel, ao que ele gostaria que eventualmente eu tivesse feito depois dele morrer. É licenciada em Economia e ocupou vários lugares de desafio na administração pública, cunista de diversos jornais e revistas, documentadora em televisão, é também autora de vários livros, eu acho que estava a contar, estava quase nos 50 já. Sim, andam perto, andam perto, mais de 40 são. Vão chegar, vão chegar, aos 50 vai chegar? Não, não, não. Não vai? Eu hoje tenho outras coisas para fazer, não quer dizer que não escreva mais algum livro ou isso, mas quero... A minha vida, depois da pandemia, sofreu uma profunda revisão de mim própria e eu hoje acho que tenho mais... Aprendi nessa altura, nesses três anos, que eu tinha mais outras coisas escondidas que podia partilhar. E, portanto, quero fazê-las não isoladamente, mas quero fazê-las com um caminho feito com outras pessoas. Portanto, eu terei menos tempo para escrever. É uma coisa muito sozinha, não é? Mas quero fazer um caminho acompanhado no sentido de ainda distribuir pelos outros o que eu possa ter para distribuir. Muito bonito. Concilie ainda a participação cívica com a atualização dos seus blogs. Não sei se ainda vai aos blogs. Seis blogs, mas agora... Seis blogs. Seis blogs e todas as redes sociais. É uma inspiração, realmente. Tenho a honra de levar numa bela viagem de caravana maravilhosa Helena Sacadura Cabral. Isto era a apresentação, já falámos quase tudo, não é? Mas aqui vamos nós. Vai fazer... Está quase a fazer 90 anos. Diz, senhora. Eu nem estava a acreditar. Eu não estava a acreditar. Eu fiz 89. Eu acho que aparei no tempo e não tem idade para mim, porque quase 90 anos acho incrível. Tenho. Tenho as maletas, por exemplo, agora tenho um joelho que não funciona. Quem me dera. Eu já tenho nesta idade. Do ponto de vista de sonho, de projetos, de coisas para fazer, não tenho toda a noção da infinitude. É uma inspiração, quer ser assim. Nem quero ter, porque como quero fazer o meu caminho agora, noutras áreas acompanhada, eu quero deixar a semente que outros possam continuar a levar depois até aos 89 deles. O que é que se passou na pandemia para, então, ter reformulado a sua vida toda? Olhar o país. Foi aquilo. Olhei tanto o país como olhei a mim própria. Percebi porquê que eu gosto de ser portuguesa, com todas as coisas negativas que nós temos e as belíssimas coisas positivas que temos também. Percebi que correr o mundo como eu tinha corrido por causa de estar na aeronáutica e de ver outras formas de vida, tinha-me enriquecido, mas não tinha aumentado o meu gosto por sair de Portugal. Portanto, e como acredito que nada acontece por acaso, sou capaz daqui de agradecer ao arquiteto de portas não me ter deixado de ir para Paris. Não me ter deixado, não, não me ter deixado de levar os filhos para Paris quando eu pensava aí. Possivelmente, eu estava hoje... O que é que teria sido a sua vida? Era isso que eu gostava, a sua vida e dos seus filhos? Porque realmente, às vezes podemos ter duas vidas diferentes, não é? Mas eu tenho. Eu tenho uma vida que é a minha vida familiar, da qual partilham os meus amigos e os meus filhos em particular. Eu falo sempre no plural, porque para mim o Miguel não está morto, portanto, falo como nas maluquinhas cá debaixo, falo com ele todos os dias. E não me importo nada de eu confessar. Mas ainda bem. Não há nenhum dia em que eu não falo com a minha mãe ou com o Miguel. Há uns que dão-me com a cabeça nas paredes e eu... Dá-me para aqui. E às vezes até lhes escrevo coisinhas pequenas, vou lá deixar no sítio onde devo. Portanto, perdi-me no meio da sua pergunta. Estava a dizer que tinha duas vidas diferentes. A minha vida. Mas eu nem me estava a perguntar isso. Eu estava a perguntar era, se tivesse ido para Paris, poderia ter tido outro percurso completamente diferente? É o que eu penso de vez em quando. E os seus filhos também? Os meus filhos não teriam ido para a política, pelo menos, talvez não. Talvez não, não é? Teriam-se há 30 anos na política francesa. Francesa, sim. Que também não era coisa famosa nessa altura. Eram os Mitterrands, eram... Sim, sim. Era aprender tudo daquele país. Era aprender tudo daquele país. Mas eu tinha ido para uma terra da que gostava muito. Onde já tinha vivido. E, portanto, eu voltava a um sítio conhecido. Como diria alguém da rádio muito conhecido, eu voltava ao sítio onde fui feliz. Mas eu voltava. Portanto, teria seguido uma carreira completamente diferente. Suponho que seria apenas académica. Não a conheceríamos como a conhecemos agora. Não, não. Teria feito... Aliás, na pandemia, eu tirei quase outro curso de economia. Embora eu estivesse bastante atualizada, a matemática aplicada à economia, eu aprendi muito. Como é que uma pessoa... Normalmente nós vemos as pessoas da matemática, e em Portugal faz-se muita divisão, a matemática e as letras, não é? Não, e não é. E de repente... Não é, não é. A Helena tem tudo seguro. Primeiro, a língua é uma verdadeira construção matemática. Por isso é que se estuda semântica. Nós não usamos a língua por dar cá aquela palha. Não usamos a língua de acordo com as regras que já nos foram transmitidas. Dá-me-te o tempo, dá-me-te o tempo. E depois vamos lá mudando aos poucos. Por isso é que no Brasil se fala um português que não é igual ao português de Portugal. Mas foi o português de Portugal que nós deixámos no Brasil. Portanto, não. Teria feito investigação pura, pura investigação. Penso que teria características para isso, portanto, que teria desenvolvido nessa área. Sobretudo da matemática aplicada à economia, que é a parte da econometria, que é aquela que eu mais gosto e que é menos praticada entre nós. Quer dizer, os novos economistas não. Há uma gama agora de novos economistas que não estão em Lisboa, estão em Braga, estão em Guimarães, estão espalhados e que deram uma bolada forte no avanço da economia e que já têm uma preparação matemática completamente diferente daquela que eu tive quando entrei na faculdade. Portanto, eu fartei-me de testar matemática. Coisas que não sabia, coisas que aprendi. Fiquei um bocado horrorizado ao fim do primeiro ano. Eu dizia, meu Deus, mas eu julgava-me, não digo uma economista perfeita, mas eu julgava que sabia quase tudo e há imensa coisa que eu não sabia. E estava descansadinha porque, como não sabia e não sabia que não sabia... Sim, estava tudo bem. Estava tudo bem. Depois é que esteve tudo mal e alterei muita coisa e reescrevi muita coisa e foi muito bom. E de onde é que vêm as letras? As letras vêm ligadas a uma pessoa a quem eu devo muito e de uma forma estranha. Eu sempre gostei de descrever porque o meu pai, como era advogado, tinha a mania que havia de ter dois filhos, dois filhos, não, um filho advogado, dois filhos advogados, não uma filha advogada, como é evidente. E depois eu, para mais, gostava de ser médica, que era com corpos nus e bocados de pernas e bocados do meu pai, nem admitia que se falasse lá em casa. Depois quis ir para Belas Artes e nem pensar nisso. Agora uma filha minha numa sala com um nu e as pessoas apodavam. O meu pai tinha mais de 17 anos que a minha mãe, tinha o dobro da idade da minha mãe quando casaram. Portanto, a minha mãe era uma mulher para a Frentex. E o meu para a Frentex devo, sem dúvida nenhuma, à minha mãe. O meu pai não é que me puxasse para trás, mas não gostava muito de meninas a fazerem coisas que para ele eram, nomeadamente, de homens. Gostava de me ver na cozinha, gostava de me ver a bordar qualquer coisa. E a minha mãezinha ia dizer ao filho, estás a perder tempo com isso? Vai ouvir um bom disco, vai ler um bom livro, deixa os bordados que isso é do meu tempo. Cada um puxava para o seu lado. E eu saí, portanto, um produto misturado. Gosto de coisas de casa, eu sou uma boa dona de casa. Como sou economista, sou uma boa controladora dos gastos. Na minha casa o sapato não é maior que o pé. E quando não há, não há. E se não houver, nem sequer me passa pela cabeça dizer, ter vergonha de dizer não há. Não sei o que há outro dia que dizia, ah, eu a minha casa não como guisados. E eu dizia, a minha casa como guisados sempre que se começa a partir do meio do mês. Mais um guisadito hoje, mais um. O meu filho Paulo não gosta de guisados. E eu digo, olha meu filho, nesses dias é talvez melhor vir-lhes almoçar ou ir-lhes almoçar em outro sítio qualquer. Como diz. Alguma vez faltou, sendo uma mulher sozinha com dois filhos, não é? Alguma vez teve dificuldades? Ah, tive. Tive no princípio justamente. Eu quando me separei, lembro-me que quando tudo estava terminado e o Nuno disse que já tinha falado com os filhos. Portanto, eu podia voltar, porque dei-lhe tempo para eles estarem em casa e tirar as coisas e falar com os filhos e não quis conversas a dois. Eu sou muito conservadora nesse tipo de coisas. Marido é marido, ex-marido é ex-marido. Vai lá para o galho dele, eu vou para o meu galho, cada um para o seu lado. E falamos estritamente, enquanto for necessário, até à maioridade das crianças, tomar decisões. Como eu era quem tomava as decisões, porque era quem pagava, não tive muitas conversas a dar conta do que fazia. Ia fazendo. Pronto. Portanto, a outra vida... Ao início teve dificuldades, mas depois com o trabalho... Não, os meus dois filhos, o Miguel compreendia muito bem o pai, porque o pai era um político, era um homem. Quando eu conheci o pai, o pai era um homem cheio de interesses, senão eu não me tinha naturalmente apaixonado por ele. Não era uma fervosura, mas era uma pessoa com enorme cultura, empenhada em imensas coisas. Portanto, era de facto uma pessoa apetecível, quer dizer, era bom conversar com ele, era bom estar com ele. E eu acho que casei, sobretudo, encantada pela inteligência do Nuno. Eu hoje pergunto se aquilo era amor ou ser encantamento. Porque depois, quando começou o desencantamento, eu comecei a pensar, mas isto está tudo errado. Este homem julgou que eu era a Helena Sacadura Cabral, com determinadas características que eu não tenho. Não se conheciam. Não, não, não. Ele queria, ele viu-me e sonhou-me e pensou-me e casou com uma mulher que não era eu. Agora, terei eu dado pistas para que ele pensasse que eu era assim? Sei lá. Quantos anos tinham? Quanto casaram? 21. Não tinha. Nem a pessoa se conhece muito bem, não é? Pois. Portanto, eu não tenho a noção de que tenha dado pistas nesse sentido. Mas sou capaz de ter dado. Portanto, quando eu percebi a mulher que ele queria que eu fosse, eu disse, nem tu já me queres, porque já trataste a tua vida lá por fora, nem eu me parece que seja a solução isto, porque eu não sou aquela Helena que tu julgavas que eu era. Não sou. E quando tomou a decisão, foi firme? Quando tomei a decisão foi porque não havia outra maneira de tomar a decisão. Quer dizer, quando a gente sabe que alguém tem outra pessoa na sua vida, uma das duas, ou sai a gente ou sai a outra pessoa. Só podia sair eu, porque a outra pessoa só sairia se quisesse. Eu falei ao Nuno nisso e o Nuno disse-me que o que precisava era de tempo, tempo para pensar. E eu dei-lhe o tempo e disse-lhe, não demores é muito, porque tens que pensar com alguma aceleração. E houve um dia em que ele me disse, olha, eu vou ser pai novamente e, portanto, eu acho que a gente se vai separar. Não me esquece do dia, porque foi no dia de reis. Foi o meu presente. Ai, foi assim, foi esse presente dia de reis. Um ano depois da conversa que tivemos. E pronto, eu disse, olha, não há problema nenhum, porque um filho não é motivo para ninguém se divorciar. Se tu gostas mais da mãe, do filho, do que de mim, isso, então sim. Agora, um filho, um filho faz-se tão rapidamente que faz não se dá por isso. Era capaz de desculpar tudo isso e... Era, 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 era. Hoje, olhando para trás, com a minha visão hoje do mundo, era. Mas fiz o que na altura era muito pouco suposto fazer. A minha mãe disse-me uma coisa que eu não esqueço nunca mais. Olha, Cuca, o meu petit não é Cuca, não é, família? Todos os filhos que o teu marido queira ter, tu não podes fazer nada. Ou até 10, 20, nenhum. Os filhos que tu podes ter, que tu queiras ter, és tu que determinas. Agora, os dele não. E os filhos dele são irmãos dos teus filhos. Quer tu gostes, quer não gostes. Portanto, quando a gente não pode vencer o inimigo, junta-se ao inimigo. A Catarina vai vir para férias, vai fazer férias connosco, e vai usar esta casa como os uns irmãos. E assim foi? E assim foi. Pronto. E foi a maneira mais, ainda hoje, estou muito grata à minha mãe por isso. Minha mãe tinha toda a razão. Mas é à custa de algum sofrimento ou não? Por isso é que eu não sei dizer se estive apaixonada pelo Nuno ou não. Quando você pergunta-me sofrimento, e se você me pergunta sofrimento, eu digo não sei. Amor próprio ferido, eu acho que sim. Agora, sofrimento... Por amor? O sofrimento veio do meu amor próprio ferido. Ou seja, eu devia considerar, para a teta, que era a mais inteligente das mulheres, a mais linda das mulheres, a mais incontrolável das mulheres, e que não aparecia nunca na vida do meu companheiro alguém que o pudesse encantar mais do que eu. Enfim, daquelas coisas que são próprias nos 21 anos. Aos 31 a gente já não pensa assim, já tem mais uns aninhos em cima. Já tem mais cuidado, já está mais atenta. Eu costumo dizer, entre o positivo e o negativo que a vida me deu, eu acho que continuo a dever à sociedade o suficiente para continuar a fazer pelo meu país e pela sociedade onde vivo, o que eu puder fazer. Porque talvez outras pessoas, tendo vivido a minha vida, tivessem... Fossem pessoas... Não sei, azedas. Eu não tenho nada disso. Não tenho azedum nenhum, nem quero ter, nem gosto, nem me fica bem. E voltou a amar depois disso? Político. Não, não é políticos. Se voltou a amar na sua vida? Ou não? Ah, voltou a amar. Ah, voltou a amar. Sim. Ah, não. Eu não fico acapada, não. Falta aí. Divórcio é uma coisa e amar é outra. Se eu lhe disse no princípio da nossa conversa, o que eu achava mais importante era o amor, ai de mim, se não tivesse ficado com o amor pelo primeiro marido. Não, 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 não. Graças a Deus. Amar, amei. E foi amada? E fui amada. E fui amada. Fui bem amada. Fui bem amada. Nem preciso de amor mais, por estes tempos mais próximos, acho que fui, muito bem amada. E, portanto, estou muito satisfeita com o que tenho. E se para ter o que tenho foi necessário ter-me divorciado, ainda bem. Como vê, as coisas às vezes são complicadas. Não vêm pelo processo normal. Vêm pelo processo que a gente menos espera. Eu vejo, diz que não gostou que os seus filhos fossem para a política, é isso? Mas, também daria uma ótima política. Eu daria uma ótima deputada. Deputada. Perrava-na na Assembleia. Quando me contraria-se, e se eu estivesse convencida que tinha razão no que tinha, só quando o Presidente me mandasse calar, é que eu me calava. E fui convidada. Devo dizer que fui convidada. E fui convidada. Se eu lhe dissesse porque partiu de voz, se eu tirava-se para o chão a rir, e eu não quero dizer-te para o chão. Agora vou ficar curiosa. Diz-me lá. Diz-me que não. Que não estava interessada porque queria viver outros amores. E a política é um amor muito exclusivo. É uma coisa que o exercício da política e o gosto do exercício da política é uma coisa que impede as pessoas de amar convenientemente o ser humano que anda à sua volta. Estão a tratar do bem-estar do ser humano por meios que não são aqueles que melhor identificariam tratar bem o ser humano. Nós somos pró-políticos ou votantes ou contribuintes ou pessoas a quem se dá determinados lugares para nos criarem um apoio. Não sei se não deve ter ficado na antiguidade a política pura, os Sócrates e os outros. Não. Mesmo assim este ainda se pode rir. Estamos há 12 anos ou 13 à espera que ele seja julgado de maneira que acho que, como vê. Agora, acho a política uma nobre, uma nobre, nobilíssima mesmo, profissão quando é escolhida e exercida não pelo grupo, pelo partido. Odeio os partidos que obrigam as pessoas a pensar como eles, serem todas carneiros a pensarem da mesma forma. Então, mas isso não deu imensas guerras lá em casa, de repente, ver dois filhos que vão, cada um para o seu partido. O que mostra que belos pais que nós fomos. Porque da mesma família, do mesmo sangue, do mesmo pai, da mesma mãe, terem saído duas pessoas politicamente diferentes, eu digo-lhe, mas tão iguais, tão parecidos, como pessoas, com noção de privacidade, de ética, de respeito, eram muito parecidos e, sobretudo, eram amissíssimos. Minha obra de arte, costumo-me sempre dizer, não foi um CR7, não fui a de Lourdes Aveiro. Estava aqui agora com os anéis naturalmente tamanhos, mas, por acaso, até acho bem piada a de Lourdes Aveiro, não se sair daqui nenhuma. Sim, sim. Acho a mulher com muita piada, muita piada, muita piada. Também. E muito portuguesa, para não dizer muito madeirense. Certo. Portanto. E eles amissíssimos, ainda discordando. Eu gostaria muito de fazer política se fosse fora dos partidos. Se me pudessem, ao fim de quatro anos, vir ter comigo e dizer, olho da rua, ou seja, não fez nada daquilo que prometeu. Prometeu isto, 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 isto e nada, não fez nada, encheu-se de dinheiro, anda aí com os seus automóveis, com os seus casacos de peixe e, olhe, peixe, não é de peles, é peixe. E não fez nada. Portanto, rua. Não mereceu a confiança que a gente lhe deu. Aqui eu nem sei quem é o número dois. É preciso que morra o primeiro, ou vá afora para eu saber quem é o segundo. E conversa disso com o seu filho? Ah, isso, com o Miguel conversava mais. Sim. Porque pensávamos menos de acordo um com o outro. O Miguel, uma vez, definiu-me, perguntaram-lhe se a mãe era do direita ou de esquerda, e ele disse, a minha mãe é a mulher de direita mais à esquerda que eu conheço. E esta distinção é muito verdadeira. Eu tenho muito respeito por alguns valores da esquerda, muito pouco respeito por alguns valores da direita, sobretudo aqueles valores familiares ligados ao nome, às proezas que a família no passado fez, porque eu tenho essa própria experiência. Meu tio era quem era, mas eu sou quem sou. Quem é que me diz que eu tenho alguma coisa da qualidade ou da heroicidade que ele teve? Agora, também me revolto quando há um herói na família e ele nem sequer é reconhecido, não é apreciado ou não é louvado e deixa de desaparecer dos manuais de história. Ah, sim, isso é surreal. Daqui a pouco nem temos... Nem temos história para dar... Não, já não temos, naturalmente. Não há nada que possa ir na história. O José Henrique já não foi o primeiro rei de Portugal. Isso seria muito complicado, isso seria um tema que dava uma caravana para irmos à França. Mas, de facto, o que eu não gosto, para responder à sua pergunta, eu não me importaria nada de fazer política, portanto, a política como profissão não me envergonha. Fazer política partidária envergonha-me profundamente. E estou à vontade porque tive dois filhos a fazerem política partidária. E diz-lhes isto, não é? Mas eles sabiam isso perfeitamente, sabiam o respeito que eu tinha por eles, acompanhei sempre a vida partidária deles, a vida política deles, mas não se esqueça de uma coisa, qualquer deles comandou, não foi comandado. É muito bom. Sim, é ótimo. O Paulo comandou o CDS e o Miguel o Bloco de Esquerda. Sim. Assim, se eu tivesse comandado, talvez tivesse percebido melhor a posição deles, não sei se há. E também tinham a responsabilidade, não é? É. A autoridade, e há muito pouca gente a saber exercer a autoridade. As pessoas gostam de ter a autoridade, mas exercer a autoridade é muito mais complicado. Mais complexo. Eu fui diretora de um departamento grande num banco e sei o que é exercer a autoridade, chegar ao final do ano, classificar uma pessoa e dizer, ela teve a mãe, morreu com um cancro durante meses, rendeu menos, devo considerar isso ou não devo considerar isso na avaliação dela. A parte humana. A parte humana. Não é possível chegarmos todos à corte. Eu sempre valorizei isso. Houve um coeficiente de... Eu não podia classificar duas pessoas que faziam o mesmo serviço quando uma à vida lhe roubou um filho ou à vida lhe roubou o marido ou à vida lhe fez perder os pais. Quer dizer, eu não sou capaz. Portanto, toda a gente sabia isso. E eu nunca enganei ninguém. Disse sempre que o facto de eu conhecer a vida mais privada de alguns meus colaboradores levava a que eu olhasse esses colaboradores com um afeto especial. Empatia. Com mais empatia. Eu acho que nunca tive um empregado que precisasse de mentir para conseguir qualquer coisa. E pronto. Foi assim. Este seu livro é o mais recente? Este é o mais recente. Por enquanto. Pensar, olhar, viver. Pensar, olhar, viver. Eu acho que são três aspectos fundamentais da nossa vida. Primeiro a gente pensa. Depois olha. Depois vive. Poderia ser ao contrário. Mas ao contrário há grandes riscos. Quem vive sem pensar nem olhar acontecem-lhe algumas desgraças. Portanto, este é o último. É o último e é bastante diferente. Embora pareça, tenha um aspecto manual semelhante aos meus outros livros, textos pequenos. Os meus outros livros, habitualmente, têm um texto grande, que é uma história. E depois têm textos, short stories. Este não. Este é um livro que tem... É fruto do que eu estudei de filosofia no período da pandemia. Do que eu estudei de matemática. Aqui não foi muita utilidade. Mas têm aqui coisas que remetem para a matemática. E, portanto, é um livro... Para quem conheça o tipo de escrita que eu tenho, este livro é um bocadinho diferente. E tenho a intenção de seguir por esta via. Tenho a intenção de seguir por esta via. E mais outras coisas que também está aí a preparar. E mais outras coisas. O que escrever... Eu tenho já outro livro escrito neste momento. Portanto, se eu quisesse, podia publicá-lo porque já está pronto. Teria que ser editado. Mas isso com as belíssimas editoras que eu tenho tido não tinha problema. Não há problema. Quer fazer outras coisas em conjunto, não é? Em grupo. Este livro agora é para viver, até para o ano. E o outro virá e perceber se há depois, de acordo com as coisas que eu estiver a fazer, porque é que o outro vem. E nessa altura é mais claro. Mas este é o último e é talvez um dos que eu mais gosto. Sei que trouxe alguma coisa para mostrar. Estou super curiosa porque não vejo nada. Não. Eu disse-lhe que ia correr o risco. Eu não trazia nada. E ia mostrar alguma coisa. Você tem que me conversar que não está-me tranquila. Estou aqui curiosa para ser. Mas então... Tenho esta aliança para lhe mostrar. E então? Esta aliança é o ouro derretido dos meus avós e dos meus pais. Feita para mim. E anda sempre com ela? Ando sempre com ela. Como se... Não é que estivesse casada com eles, mas... Como se eles estivessem... Essa aliança. É em preito ou em homenagem aos avós que me ensinaram muito e aos pais que me fizeram. Tão bonito. Aqui tem. Deixava cá o outro. Ai, o outro é que não. Adorei tê-la cá. Foi um caminho de muito desencaminhado. Andámos pelas curvas. Mas é assim, a caravana é uma curva pegada. Mas as vistas são ótimas e por isso agradeço-lhe imenso. Foi uma honra tê-la cá mesmo. Eu é que lhe agradeço. E é uma inspiração mesmo. Muito obrigada. Antes fosse realmente. E nós talvez estivéssemos um bocadinho melhor. Vai nossa, não é? Mas é mesmo, é mesmo. Obrigada. Beijinhos. Boa semana. Beijinhos. Beijinhos.